Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Weneck e, a partir de agora, você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo no Jornal das 18h30. Olha só, a capoeira, que é uma expressão cultural e também um esporte de origem afro-brasileira, tem ajudado a mudar a vida de crianças e adultos na Bahia. Um projeto social é desenvolvido há cinco anos no município de Teixeira de Freitas, que fica no extremo sul do estado. O som do berimbau anuncia, vai começar mais uma aula de capoeira, no projeto social Raiz da Zumbi. Aos poucos, a galerinha vai chegando, aquecendo e se organizando na roda de capoeira para começar os treinos, coordenados pelo professor Jó, mais conhecido no esporte como corante. São 17 anos de trajetória. De acordo com ele, o projeto surgiu da necessidade de guiar estes pequenos por um caminho diferente do que eles encontrariam na ociosidade. Eles fazendo este projeto aqui, eles vão ter a mente deles ocupada com alguma coisa da vida. Então eu criei este projeto, não, este projeto já tinha, desde a época da Secretaria de Habitação. Só que este projeto foi cortado, foi cancelado e as crianças ficaram à toa na rua. Aí eu peguei, liguei novamente e com a minha pessoa eu ativei o projeto e agora já tem cinco anos este projeto aqui, graças a Deus. Luziane é mãe da Cailane Keila, de 12 anos, aluna do projeto. O sonho dela era participar da capoeira, é só que não teve a oportunidade agora, ela veio e está muito feliz. Um projeto muito bom, ela fica ansiosa, entusiasmada, né? Então ele está resgatando muitos meninos de fazer muitas, né? De entrar em coisas erradas, ficar à toa sem fazer nada. Então está sendo ótimo para essas crianças. A Cailane é só alegria. E eu estou precisando de um esporte físico, que eu tenho um pouco de problema de coluna e eu preciso disso. Tem ajudado bastante. É, tem ajudado bastante. Aliás, quando eu estou com o dono na coluna, o professor me ajuda, me passa os exercícios para eu fazer, aí é muito bom, né? Everson e Evelyn são filhos da Melri. Eles estão há mais tempo no projeto e mostram que não estão para brincadeira, dando um show na roda de capoeira. De acordo com a mãe, já são perceptíveis os benefícios do esporte na vida das crianças. Tem seis meses que eles estão aqui e para mim está sendo importante, porque eu sou mãe solo, né? Como diz, mãe solteira. E o professor me ajuda dialogando com eles, não tem? Porque eles estavam muito agitados e melhorou bastante o comportamento deles. Considerada um símbolo nacional, unindo esporte e arte, a capoeira surgiu como resposta à violência a qual os escravizados eram submetidos em tempos coloniais e imperiais no Brasil. A partir de golpes e movimentos corporais ágeis, a luta permitia que eles se defendessem. Hoje, é sinônimo de resistência ao mundo do crime e das drogas, sendo objeto de transformação social e de superação de traumas. São cinco anos de resistência e persistência do professor Jó. Infelizmente, as batalhas vão além das travadas na dança. Nós não temos apoio político e nem recebo os fins lucrativos. Eu não recebo nada, não ganho nada. A única coisa que eu recebo em troca disso tudo aqui é a amizade dos meus alunos e o respeito e a consideração da comunidade e o respeito dos pais, principalmente. O apoio que nós precisamos é de instrumentos. Nós temos instrumentos, você pode ver, os instrumentos são os mesmos que fazem. Não temos uniforme. Eu gostaria de deixar um apelo, se alguém quiser me ajudar com uniforme, camisa, instrumentos, seria muito bom para fortalecer a nossa capoeira. Cerca de 50 crianças, adolescentes, jovens e adultos são atendidos pelo projeto social. A vontade é de que um número ainda maior de pessoas pudessem estar aqui. Mas, infelizmente, as dificuldades financeiras e também de um espaço que possa comportar um público maior acabam impedindo a ampliação desse projeto. O professor me convidou e, após 15 anos sem praticar a capoeira, eu até que tentei arriscar uns passos, viu? Mas, acho que não deu muito certo. Vou ter que voltar para as aulas. Em minha defesa, a calça jeans não ajudou muito. É, e a gente viu aí a reportagem da capoeira e hoje, dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra. Mas a data não é considerada feriado em todo o território nacional. Em São Paulo, por exemplo, será feriado em todo o Estado pela primeira vez neste ano. O feriado estadual foi instituído por uma lei que entrou em vigor no mês de setembro passado. Em outros cinco estados e cerca de 1.260 municípios, a data também é considerada como um feriado. Existe, inclusive, um projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional e que, se for aprovado, vai tornar 20 de novembro um feriado nacional. E para a gente falar agora sobre a importância dessa data e, principalmente, dessa luta, nós vamos conversar com a advogada Vera Lúcia Santana Araújo. Ela é uma das indicadas para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o STF, e também faz parte de uma lista tríplice de nomes para assumir uma vaga de ministra, né, no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Bom, primeiramente, boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda. Eu digo que é uma grande honra contar com a sua participação no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. Eu tenho muita honra de falar com vocês e agradeço muito essa possibilidade. Legal. E, doutora, primeiro, eu quero saber a sua opinião desse assunto que eu acabei de falar, o feriado de 20 de novembro. Como a gente disse, não é um feriado nacional. Qual a sua opinião sobre o assunto e sobre a possibilidade de vir a se tornar um feriado em todo o país? A expectativa que nós, negras e negros, todo o movimento democrático, antirracista no Brasil, tem muito de que essa data realmente se torne um feriado nacional, não pelo mero feriado, não todo um dia de folha, mas pelo conhecimento histórico, importante. das Unidas 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 Qualtários, na construção de um projeto libertário, igualitário para a sociedade brasileira. Então, nesse sentido, é uma replicação muito antiga do movimento negro e a gente tem sempre a expectativa de que em algum momento isso aconteça. Correto. E, nessa data, quais os avanços que a senhora acha que devem ser comemorados nessa luta contra o racismo e quais os pontos ainda estão carentes e precisam de mais atenção na sua avaliação? Bom, a gente ter esse espaço para fazer esse debate com vocês, por exemplo, já é uma amostra de que estamos avançando. Não é? Então, não é indiscutivelmente um privilégio, um espaço novo. Mas, ontem, o Brasil inteiro acompanhou a aplicação de dados sobre a violência letal praticada por agentes públicos do Estado, ou seja, pelas forças policiais de direitos dos Estados brasileiros, que demonstram que cerca de 90% de todas as pessoas mortas de forma violenta por agentes públicos tratam basicamente de homens negros. E isso, por si, Sousa revela que temos muito que caminhar, temos muita política para promover de modo a combater o racismo e vivermos de maneira democrática também, harmonizada, brancos e negros, indígenas, em toda a população da sociedade brasileira. Correto. E muitas personalidades e entidades têm defendido, em primeiro lugar, que uma mulher seja escolhida para a vaga de Rosa Beber, que vai se aposentar no STF. E outros são mais específicos ainda e querem uma mulher negra. A senhora acredita que esses critérios devem ser levados em consideração para garantir a representatividade da população do tribunal? Olha, sem dúvida alguma, a despeito de alguns percalços na vida democrática brasileira, desde a Constituição de 1988, a gente tem uma naturalidade que faltou o debate. uma jurista negra no STF, de modo a ocupar, no momento, a vaga deixada pela aposentadoria da ministra Rosa Beber. Então, a gente tem mulheres brancas e negras, e aí, no caso, digo especialmente de juristas negras, altamente capacitadas, forças prontas para ocuparem essa vaga. Então, não há porquê não esse espaço se manter como um refúgio privativo e exclusivo de homens brancos e no limite de mulheres brancas. Não há base constitucional para essa exclusão sistemática. Então, essa pauta está madura e a gente espera que faça eco junto à presidência da República. Tá certo. Então, eu agradeço muitíssimo sua gentileza e torço também para que o nome da senhora esteja ali entre os escolhidos e possa representar bem todos esses segmentos que a gente tem defendido e lembrado nesse feriado. Muito obrigada, inclusive, pela torcida. Boa noite a todas e todos. Boa noite. É isso aí. A gente muda de assunto agora para ir para o Rio de Janeiro. Lá está sendo oferecido, olha só, um curso diferente para agentes de trânsito. Mas quem conta essa história é o nosso repórter Anderson Nascimento. Não é mesmo, Anderson? Pois é, Kleber, o curso é realizado para agentes de trânsito que, com frequência, precisam resgatar animais das ruas do Rio de Janeiro. O treinamento, denominado Cowboys do Asfalto, prepara os funcionários para proteger e capturar animais de diferentes espécies, enquanto garantem a segurança do trânsito. Um caso que aconteceu em julho motivou a criação do curso, quando um boi fugiu do curral e parou o trânsito por duas horas na Linha Vermelha, uma das mais importantes da cidade. E não foi um caso isolado. Segundo o Centro de Controle de Zoonoses, entre janeiro e setembro deste ano, foram registrados quase 300 resgates de animais nas pistas do Rio. Bom, a gente sabe que maltrato de animal é crime. Ainda bem que agora, com esse curso, agentes de trânsito vão poder ajudar esses animais que, de forma indefesa, acabam sendo colocados em risco. Ou, quando fogem, eles precisam voltar para o curral e serem protegidos. É com você, Kleber. E o acesso à internet cresceu no Brasil. Uma nova pesquisa mostra que, atualmente, 84% da população está conectada. Confira agora com a repórter Maria Clara Leite. São, ao todo, 156 milhões de pessoas acima de 10 anos de idade conectadas à internet no Brasil. A conclusão faz parte do levantamento TIC Domicílios 2023 do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Entre os entrevistados, 4% afirmaram não ter usado a internet no período pesquisado. Ou seja, nos três meses antes da data da entrevista. Mas eles declararam o uso de aplicativos que exigem conexão. Se essas pessoas forem contabilizadas, o número de usuários da internet no país sobe para 164 milhões. Segundo a pesquisa, em 2023, 22 milhões de pessoas não usaram a internet no Brasil. 16% das residências brasileiras compartilharam a internet com o vizinho. 26% dos domicílios com internet têm conexão de até 50 mega e 29% acima dessa velocidade. 58% dos usuários acessaram a internet apenas pelo celular. Entre os usuários de internet, 65% ouviram música, 64% assistiram a vídeos e 29% acompanharam algum podcast no período pesquisado. Os maiores índices de uso de internet foram registrados nas regiões sul e sudeste. E a faixa etária mais conectada do país fica entre 16 e 24 anos. 95% dessa população acessou a rede no período analisado. O levantamento foi realizado entre os meses de março e julho de 2023, em cerca de 24 mil domicílios, para avaliar o acesso e os hábitos dos brasileiros em relação à internet. E veja a seguir, canetas de emagrecimento viram moda, mas podem causar prejuízos para a saúde. E você vai ver também, seleção brasileira se prepara para enfrentar a Argentina no grande clássico das eliminatórias sul-americanas. Nós voltamos já! Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco do Jornal das 18h30. E mais notícias do Brasil e do mundo para você. Olha só, um assunto vem chamando a atenção na área da saúde. É o uso das chamadas canetas emagrecedoras. Quem traz mais informações direto da nossa redação é a Caroline Polvoleri. Carol, qual o motivo dessa polêmica? Boa noite. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que nos acompanham por aqui. O que trouxe à tona essa discussão foram os diversos casos no mundo de hospitalizações devido ao uso desses medicamentos. Recentemente, na Áustria, a autoridade sanitária local emitiu um alerta após diversas pessoas terem sido internadas com quadros graves de hipoglicemia e convulsões. Mas isso só aconteceu porque elas usaram unidades falsificadas do medicamento Ozenpik, que é indicado para tratar pacientes adultos com diabetes tipo 2 não controlada. Em território europeu, os relatos são de manipulação ilegal e de utilização de outros formatos não autorizados, como implantes, para auxiliar no processo de emagrecimento. Essa prática ilegal não está restrita somente à Europa. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, apreendeu nos últimos meses ao menos dois lotes do medicamento. Por aqui, o medicamento também ficou popular pelo uso diferente do indicado na bula para perder o peso. Outra substância que tem registros de uso ilegal, segundo os especialistas, é a semaglutida, do princípio ativo do Ozenpik. E olha, Carol, nada melhor do que buscar a opinião de um especialista para esclarecer qualquer dúvida sobre saúde, não é verdade, Carol? Com certeza, Kleber. E é por isso que nós conversamos com a endocrinologista Débora Beranguer, direto do Rio de Janeiro. Ela dá detalhes sobre as diferentes substâncias disponíveis e o uso correto dessas canetas. Seja bem-vinda, doutora. As famosas canetas emagrecedoras que estão na mídia, que tem atualmente no mercado, o Saxenda, o Ozenpik e o Trulicite, e ano que vem vão chegar o Igov e o Monjaro, são canetas que funcionam aumentando a saciedade, diminuindo a fome, acelerando o metabolismo e controlando a glicemia. Essas medicações, que são os análogos de GLP-1, eles atuam no sistema nervoso central, favorecendo a perda de peso. Quem pode usar o Saxenda são pessoas acima de 12 anos e quem pode usar o Ozenpik e o Trulicite, acima de 18 anos. Os resultados são excelentes para perda de peso, para controle de glicose e para perda de gordura visceral. Acelera bastante o metabolismo, então realmente os resultados são muito impressionantes. É claro que existem outros benefícios, como o controle da flora intestinal, que a gente vê, estimula a produção do nosso próprio hormônio, a melhora metabólica, a melhora do perfil lipídico, diminui o risco de infarto, de AVC. A gente vê isso no dia a dia, sem esquecer que temos que sempre investir em exercício físico, em melhora da alimentação, não é apenas tomar medicação, esses remédios devem ser orientados por um médico e acompanhados por um médico para minimizar os efeitos colaterais, devem ser escalonados por um médico, para a gente conseguir que esse paciente tenha os resultados que são importantes a longo prazo e evitar os efeitos colaterais que toda medicação pode ter. A gente vem encontrando cada vez mais medicações falsificadas. Todas as vezes que você encontrar essas medicações com preço abaixo do mercado, tem que desconfiar, porque essas medicações são tabeladas. O único laboratório que produz o Saxena, que produz o Ozempic e a Novo Nordisk, que produz o Tolicite e a Lili, quer dizer, não tem como você encontrar esse produto de outro laboratório. Essas medicações vão quebrar a patente em 2026, então até lá não existe outro laboratório que faça essa produção. E se você encontrar essa medicação manipulada em frasco para usar com agulha de insulina, também não são medicações seguras, porque também não tem quebra da patente. Logo, essas medicações não são seguras. Quer dizer, tudo pode estar ali dentro, menos a liraglutida e a semaglutida. Então procure um médico, acompanhe de maneira segura para você ter um benefício apropriado da medicação. É isso aí, Carol. Muito obrigado pelas informações. E a gente muda de assunto agora isso porque chegou a hora de falar de futebol aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é ele, Leonardo Félix. Léo, olha só, amanhã tem Super Clássico das Américas no Maracanã. Como chegam, então, o Brasil e a Argentina para essa partida? Muito boa noite, Léo. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos. As duas equipes vêm de derrotas nas eliminatórias, mas estão em momentos bem diferentes. A nossa seleção tem apenas sete pontos e está na quinta colocação. Não preciso melhorar muito, hein? Recuperação, equilíbrio e, além disso, afirmação. Essas são as metas de Fernando Diniz, que ainda busca implantar o dinismo na seleção brasileira. Mas o início não tem sido animador. Em apenas cinco jogos oficiais, Fernando Diniz alcançou marcas negativas que colocam ainda mais pressão sobre o seu trabalho. O Brasil vem de duas derrotas consecutivas para o Uruguai e Colômbia. A última vez que isso aconteceu foi na Copa do Mundo de 2014, quando o time perdeu em sequência para a Alemanha e a Holanda. Outra escrita negativa do Brasil diz respeito ao número de gols sofridos. O time foi vazado seis vezes em cinco rodadas, superando a campanha das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, quando os adversários marcaram cinco gols em 17 jogos. A derrota para a Colômbia foi a primeira do Brasil para este adversário em eliminatórias. Em caso de derrota nesta terça-feira, será a terceira consecutiva, situação que não acontece desde 2001. Já a Argentina é líder das eliminatórias com 12 pontos, mas perdeu na bomboneira para o Uruguai por 2 a 0. Mas essa derrota não muda muito a situação dos hermanos, que são os atuais campeões da Copa América em cima do Brasil no Maracanã, da finalíssima duelo entre sul-americanos e europeus, e claro, da Copa do Mundo. E para completar, o astro Lionel Messi acabou de conquistar pela oitava vez a bola de ouro da revista France Football. Enfim, os argentinos chegam com moral para enfrentar nossa seleção. E, Léo, além desses resultados negativos dentro de campo, quais os problemas que você aponta na seleção brasileira? Kleber está enganado quem pensa que os problemas se limitam às convicções do técnico Fernando Diniz. O término precoce de carreiras de craques, como Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano e Robinho, não preparou terreno para a geração de Neymar e Paulo Henrique Ganso, por exemplo. Do Ganso, inclusive, se esperava muito, algo que seus problemas físicos e sua falta de intensidade o impediram de ter mais espaço na seleção. Assim, Neymar assumiu sozinho toda a responsabilidade de levar o Brasil à reconquista da Copa do Mundo. E o resultado você já sabe. Fracassos em 2014, 2018 e 2022. E, além disso, temos o eterno menino Ney, mau assessorado, sem autocrítica, sem ambição e com histórico de lesões e polêmicas, dentro e fora de campo. E, para piorar, um fenômeno que vem aumentando nos últimos anos. A seleção se afastou do torcedor e se elitizou, assim como o futebol doméstico. Arenas frias e sem emoção, como teatros e seus ingressos caros, impedem o acesso do brasileiro à paixão nacional. Enfim, Kleber, o problema é muito maior do que a gente pode imaginar. É isso aí, Kleber. É com você. Tá certo, Léo. Muito obrigado pelas informações e por essa ótima análise. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais! Legenda Adriana Zanotto